Olá gente, tudo bem? Olá gente, tudo bem? Estamos de folga, acabamos de fazer compra Vou mostrar pra vocês quando chegar em casa Todo mundo sabe aí que as coisas aumentaram no geral Não só conta de consumo, como mercado também E nós estamos indo no Lamo fazer compra, né? Acaba saindo mais em conta E aí essa semana a gente teve que comprar tudo praticamente De casa, tinha zerado E aí nós fomos lá pra ver, né? Quanto que ia ficar, se realmente era mais barato Estava lotado Acho que todo mundo está optando por mercados mais em conta Não sentimos tanta diferença nas misturas Mas às vezes aumenta 50 ienes aqui e 100 aqui A gente não vê tanta diferença Mas na hora da compra total acaba que sentindo, né? Ontem já tinha comprado algumas coisas também Então realmente aumentou um pouco E já deu uma diferença aí Então até daqui a pouco Vou guardar aqui rapidinho, né? Que hoje está muito quente Daqui a pouco as coisas já começam a estragar Mas vou mostrar pra vocês Compramos bastante coisa, mas realmente aumentou Nós fomos no Lamo, não conseguimos comprar tudo lá Algumas coisas não tinha Então a gente passou em outro mercado Que é um amarelinho que tem perto de casa E pegamos o restante lá Então... Aqui é basicamente besteira, né? Biscoito Chocolate Marshmallow Que as crianças gostam Salgadinho Isso aqui é queijo Ó, o Rodrigo pegou isso aqui que ele faz Gosta pra fazer estrogonofe, né? Filadélfia Danone Tofu Lá no Lurama é bom Que esses pães... É tudo fabricação própria Então você pega pacotão Sai bem em conta, sabe? Cereal Óleo Aí parte aqui de mistura Eu peguei um salmão Que aí é só eu que como Carne Bisteca E frango Aqui tem duas bandejas Cada uma tem um quilo Então dá pra semana Assim até sobra um pouquinho Às vezes eu tenho que congelar Cartela de ovo Carê Aí parte aqui de legumes Né? E verduras É... Ai, esqueci o nome disso aqui Meu Deus do céu É... Como é o nome desse verde Que você faz ser afogado, amor? Espinafre? É... Esse aqui esqueci o nome Espinafre É espinafre? É... Abobrinha Tomate Pegou tomate cereja Pegou tomate Maior É... Maçã Que que é isso aqui? Vagem Pepino Saladinha de repolho Cenoura Alface Quatro pacotinhos de alface Esse aqui ele pegou na quitanda Aspargo Abóbora Ai, tem fruta aqui Que eu já coloquei aqui também Banana Esse aqui também Acho que veio dois Num pacotinho Pegou pera É... Um pacote de maçã também Esse aqui ele pegou Lá no... No amarelinho E aí tudo Isso aqui só lá no Lamo Nós gastamos Onze quinhentos Acho que deu onze... Eu vou olhar aqui na notinha Deu onze quinhentos e cinquenta Onze quinhentos e cinquenta E o restante das coisas Que nós pegamos lá no outro mercado Deu seis mil Né? Que nós pegamos mais frutas E... E verduras Então Deu um pouquinho caro Né? Nós costumamos comprar tudo É... É que nós achamos tudo no Lamo Mas normalmente dá Treze mil Dependendo se eu tenho alguma coisa em casa Dá onze mil Então aumentou E querendo ou não Aí Dezessete mil por semana Já... Já fica bem acima Praticamente mais Esse valor por semana Dá uma compra da semana, né? No mês Dá mais uma compra Se eu for colocar aí Quatro mil por semana a mais Dá quatro, oito, dezesseis Uma compra a mais Então assim Já... Já dá pra sentir um pouco no bolso, né? Mas é isso Isso aqui dura pra semana Ainda dá um pouquinho Pra nossa família, no caso É, mas... Realmente as coisas aumentaram Então a gente tem que buscar aí Alternativa de promoção Dia de mercado mais barato Essas coisas assim Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau, tchau